E pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no SBT. O SBT é a TV que tem torcida e hoje se unindo a nossa torcida, os torcedores de todo o Brasil. O SBT é a TV que tem torcida, os torcedores de todo o Brasil. O SBT é a TV que tem torcida, os torcedores de todo o Brasil. O SBT é a TV que tem torcida, os torcedores de todo o Brasil. O SBT é a TV que tem torcida, os torcedores de todo o Brasil. O SBT é a TV que tem torcida, os torcedores de todo o Brasil. Boa bola, aberta aqui na direita. Abriu o jogo. SBT é a TV que tem torcida. Claro, conte com a internet da Claro em casa ou no celular. Ótima bola, hein? Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Chama a responsabilidade. Boa bola. Vai batendo aí, bateu pro gol. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. A defesaiste, o PC. A defesa no local da Escola. Corído. E wished que estava em casa. Colocou a bola na frente GOOOOOOOL Encontrou o caminho do gol Que golaço É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol Sai na frente Vamos ver como eles vão reagir Depois de ter marcado o gol Mas se é fácil você comentariza Vamos ver lá dentro como é que eles fazem Ganhar remesso lateral Não é a Maria não, mas tá cheio de graça Bateu pro gol Chegou para finalizar o garoto bom de bola Que é danadinho Acabou errando Mas foi mais um grande lance A tentativa na área Abre o jogo aqui do outro lado Bateu pro gol Não Não é assim E agora a pita Final do primeiro tempo Não é fácil manter esse ritmo até o final Quero ver se vou manter esse pique pro segundo tempo 1 a 0 Tentativa na frente Não vem a batida E apareceu bem na cara do goleiro E perdeu um gol que não deveria ter perdido Colocou Bateu pro gol Colocou Bateu pro gol 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 No orfanato, o raio de luz tem sempre uma lição de amizade e companheirismo. Chiquititas, amanhã às nove da noite, aqui no SBT. Caramba, como perde gol esse time, hein? Tô aqui tentando... Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá pra perder tanto gol assim, pô. E vai pela linha lateral. A tentativa na área. Fazendo o recuo. Não quer saber de brincadeira não dar o chutão, mas aí complica a vida do ataque. Saiu o cruzamento. O toque de cabeça. GOOOOOOOL 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 A BOLA Com liberdade! A bola entra. Será que dava para pegar essa bola? O jogo está ficando legal. Será que vai ter mais gol? Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Um gol de empate e eles voltaram para o jogo. Resta saber se eles vão tentar a virada. Ótima bola, hein? Afastou. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. A tentativa na área. Acabou perdendo a bola sem falta. Segue o fluxo. Diz o hábito da partida. Colocou a bola na frente. Foi agora ou é nunca. Tem que ir com tudo para frente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Aqui no SBT. Forte abraço para você. Ótimo final de noite. E cuide-se bem. SBT. A TV que tem torcida.